Para o alerta, para os nossos corações, para cada dia nós persistirmos, nós perseverarmos nessa palavra. Não é nada de novo que você está ouvindo. Não é nada de espetacular que você está ouvindo. Mas eu não sei como é que vai ser a sua semana. Eu não sei como é que vai ser a minha semana, a nossa semana, a minha vida toda. Mas eu tenho certeza que sempre aparecerão coisas que vão fazer com que você fale, com que você desanime, com que você não persista. E aqui no texto diz, Devido ao aumento da maldade e do amor, versículo 12, de muitos, a fé expiará. Aí o 13. Nós pegamos várias palavras já, muitas vezes, comentamos já com os irmãos, falaram de perseverança. Eu mesmo já falei isso sobre perseverança. E eu mesmo já caí na armadilha de não perseverar. O âmbito que fica para a nossa vida a cada dia, de uma renovação espiritual, queridos, não depende do pastor, não depende do irmão que está pregando, não depende de cada um de nós ter uma intimidade, ter uma união única com Deus. Muitas vezes a gente espera de percebidos. Mas você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ter a sua comunhão com Deus. Você, como lhe podemos, Lá em João, capítulo 3, Quando ele foi ter com Jesus, Precisa ter um encontro pessoal com Ele. Me perguntar, como é que eu faço para nascer de novo? Não se acomode no banco da igreja. Não se acomode apenas ouvindo palavras. Cabendo no língua do minto, Esperando que sempre o pastor, Aplique-nos o seu coração como uma seringa. Vai, pastor, aplique aí no coração a palavra de âmbito para a minha vida na semana. Mas é você que precisa ter essa comunhão com Deus. É você que precisa ter essa comunhão com Deus, Para que você estermule esse Evangelho. Porque a palavra do Senhor, o estermule do Evangelho, A palavra do Senhor é viva. E até as pessoas, se ainda não aceitaram Jesus como muito insuficiente, Salvador na sua vida, Precisam conhecer aquilo que nós estamos falando. Precisam entender aquilo que nós vivemos. Porque nos últimos tempos, E nós já estamos vivendo os últimos tempos, E esses últimos tempos têm sido cruelas. Porque os falsos profetas, como diz o texto, Têm aumentado. E por isso a fé de muitos tem se abalado. Aí a pergunta, como vai a sua fé? Como vai a sua comunhão com Deus? Você está pronto para a vida de Cristo? A sua vida religiosa está compatível com o dia a dia? Com aquilo que você crê? Com aquilo que você está ouvindo? Ele revelou, vou falar uma coisa aqui, E nós estamos me preocupando nem um pouco. Não é uma questão de Tô me achando, Nem um pouco. Mas durante esse período, Graças a Deus, As pessoas que estavam trabalhando comigo, Não viram em mim, Nenhuma coisa para que Teste se estandarizar. Tem um grande 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 grande, Mas depois de uma grande 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 grande, É que a exigência da Pai, E a nossa razão é apenas Que o nome é contigo. Também, É uma coisa que o nome que o nome é E a nossa obrigação é o dever de cumprir, de viver, de viver esse evangelho extremo, de viver esse evangelho na sua essência. E a nossa obrigação é o dever de cumprir, de viver esse evangelho como ele deve ser vivido, na persistência. Quem está perguntando onde está a sua vida religiosa, a sua vida cristã, o Senhor tem te incomodado, o Senhor não tem falado nos corações, nas pregações, cada pregação tem sido uma pregação comum, vamos sim, tudo bem, vai, pastor, prega aí, vamos embora, vamos embora para casa, vai, canta aí com o louvor aí, que voltou, e a mão, como tem sido a nossa vida cristã? Há um incômodo do Espírito Santo em sua vida? Faça-se essa pergunta a cada dia. Porque eu me preocupei com isso. Eu falei, meu Deus, não é hora que eu parei, meu Deus, o que está acontecendo? Estou perdendo a noção das coisas, estou perdendo a noção da minha fé. Estou deixando isso, aquilo, aquilo outro. Está terminando, daqui a pouco estou perdendo o mundo. E fica assim. Quando a gente vê, a gente está vindo curado. Quando a gente vê, a gente está afundando, nem está percebendo. o texto de hoje que nós estamos lendo que nós lemos faz uma reflexão profunda Jesus alertou para o presente e para o futuro para nós e para o passado para eles Jesus falava de coisas que iriam acontecer há pouco tempo e de coisas que aconteceriam ao longo dos tempos nós estamos preparados para a vinda de Cristo? um pastor pregou no meio do passado os escolhidos estão preparados para a vinda de Cristo? não é uma votação é uma anélica essa pergunta certa para mim também estão preparados para a vinda de Cristo? aqueles que precisam de se reconciliar com Cristo que precisam entregar a sua vida realmente de verdade para Cristo pois talvez seja esse momento o momento é agora aqueles que precisam entregar a sua vida para Cristo também o momento também é agora não deixe para depois a gente vai sempre empurrando na barriga mais um domingo mais uma semana mais um ano e se afastar querido a coisa mais fácil da vida é desistir é desistir é parar no meio do caminho é olhar para trás e olhem e olhem para trás e pessoal aí quando a gente tem muita coisa ruim lá atrás a gente não toma cuidado fica difícil olhar para frente e a palavra do Senhor sempre nos alerta um alerta dá um alerta para mim olhemos para frente olhemos para Jesus autor e consumador da nossa fé queridos que não seja só mais um domingo que domingo que vem não seja só mais um domingo que esse domingo não seja só mais um domingo que o outro domingo não seja só mais um domingo que cada domingo seja que cada semana cada segunda eu tenho essa quarta sexta, sábado seja um momento de reflexão o crente vem que andar diferente ele tem que pensar diferente ele tem uma mentalidade diferente ele tem que ter uma visão muito diferente ele tem uma perspectiva diferente das coisas ele não pode chegar mas como foi pregada no passado você que está aqui é um escolhido você é um escolhido amém? amém 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 vos sozinha para onde você vai você sabe aonde você está e você sabe o que está fazendo e as pessoas que não sabem disso precisam saber disso as pessoas precisam ver isso em você, precisam ver isso em mim são razões para nós vivermos o Evangelho da sua essência viver o Evangelho da sua mais perfeita comunhão com Deus algumas coisas limitam esse mundo o poder a fama a fortuna e o prazer são coisas que estão dominando esse mundo são coisas carnais que estão fazendo são pessoas que estão fazendo isso entra dentro da Igreja nós somos convidados a ser um povo que entra na contramão de tudo isso somos um povo convidado a andar na contramão do que é apresentado com facilidade do que é apresentado com falsidade não somos contra a prosperidade não somos contra a cura de forma alguma cremos isso também da mais perfeita a essência da Palavra de Deus nós cremos perfeitamente que Deus pode nos abençoar de todas as formas mas cremos que a nossa maior ambição nossa maior ambição de vida cristã são pessoas salvas em Cristo Jesus são pessoas restauradas pelo Espírito Santo são pessoas transformadas pelo poder de Deus são pessoas que vivem na sua santidade ao extremo sendo pessoas alegres e felizes são pessoas que estimulham a sua vida cristã como eu disse nada de extraordinário que eu trouxe nada de extraordinário que nós lemos no mesmo amanhã se você abrir Mateus capítulo 24 ele vai estar falando a mesma coisa ele vai estar sentando o mesmo texto e depois amanhã também e depois também ah e talvez o próximo domingo ou o domingo talvez você ouça uma palavra parecida ou igual porque a palavra é viva mas ela fala sempre as mesmas coisas para que você não esqueça o que você foi chamado o que você está aqui como você deve estar aqui e de que maneira você deve estar nessa caminhada cristã na perseverança no amor para que você esteja pronto o mesmo capítulo 24 tem um consolo para nós versículo 34 e 35 e eu descerá aqui a segundo e não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão jamais passarão as mãos do senhor são eternas elas têm passado de geração e de geração eu quero convidar a igreja a ficar de pé neste momento no seu lugar mesmo nós vamos salvando você com a mão no seu coração com os olhos fechados eu não sei se passa da cabeça de cada irmão eu não sei se passa da cabeça de ninguém nós não sabemos nós estamos aqui para adivinhar mas nós sabemos que pessoas precisam se reconciliar com Cristo pessoas precisam se afirmar no caminho pessoas precisam se afirmar nesse caminho cada dia mais e nós sabemos que o senhor tem um plan para cada um e que nenhum que está aqui está aqui por acaso nesta noite então pai amado nós temos que nos colocar cada amigo que está aqui mais uma vez uma tua presença senhor para que a tua palavra senhor penetre a cada dia nos seus corações esse coração senhor para que esse irmão essa irmã tenha montado senhor verdadeiramente estar vivendo senhor que o objeto na essência senhor da tua santidade pai cada jovem cada adolescente cada senhora cada homem senhor não impõe a tua idade pai nós sabemos que as dificuldades são iguais para todas senhor toma senhor a tua igreja batista em Vila Natal senhor juntamente com pastor senhor e família para que essa igreja aqui senhor para cada jovem adolescente homem mulher senhor criança pai seja manifestado com teu poder com a tua graça com a tua espiritual esse é o nosso pedido nesta noite pai para que cada um senhor saia daqui toda a mesma forma que o Senhor eu posso estar sempre com o coração alegre pai esteja uma semana de vitória senhor com o seu coração de alegria pai eu posso olhar o mundo pai não como as pessoas que não conhecem Cristo olha pai mas com a esperança uma esperança viva de Cristo Jesus senhor ó Deus muito obrigado senhor por cada vida que está aqui senhor por cada vida que está nos acompanhando também senhor pela internet ó pai que o Senhor esteja incomodando esses corações também ó Deus se alguém senhor nesta noite que ainda não aceitou Jesus Cristo como muito suficiente salvador senhor que possa fazer essa decisão agora pai que possa fazer essa entrega senhor agora que possa fazer pai esse compromisso contigo agora senhor e aquele que está nos acompanhando também senhor possa fazer senhor essa afirmação contigo senhor agora para entregar completamente a sua a sua completa e com definitividade senhor muito obrigado pai por pensar menos por ele se ele for de novo o senhor obrigado senhor por cada um que entrou aqui e que não veio por acaso pai em nome de Cristo Jesus que moramos e agradecemos a nossa palavra de hoje esta noite é para você repetir a leitura é feita para que você em casa onde você estiver volte sempre tenha alegria de estar na casa de Deus estar sempre aqui muito obrigado senhor por cada vida que está aqui muito obrigado irmãos pela oportunidade nada muito obrigado pastor que Deus abençoe a todos pastor lhes dá a palavra Deus esteja abençoando a vida do irmão mesmo que o senhor esteja sempre usando para nos trazer essa palavra eu não gosto de completar mensagem eu apenas vou ler algo o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos no capítulo 8 Paulo escreveu no verso 35 no verso 39 coisas que acontecem na minha vida na sua vida na minha vida e na sua vida o que está tentando te separar do amor de Cristo você sabe o que é? olha só tripulação angústia perseguição fome no peixe perigo espada também tem mais nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem qualquer outro poder nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação seja capaz de separar do amor de Cristo a gente fica triste a gente fica triste quando a gente hoje uma estatística acontece que muitas pessoas simplesmente se separaram de Deus motivos muitos vão tentar que você saia daqui essa noite com o seu coração firmado no Senhor firmado cada vez mais que você coloque a sua fé como uma íntegra que você fique cuidado conforme não é o hino que a gente cantou que o amor de Deus é no oceano nós estamos nos afogando nesse Senhor que esse amor possa estar envolvendo a gente com um e o outro queremos agradecer aos 25 internautas que estão nos assistindo que Deus abençoe cada um que você também tenha essa comunhão apesar da distância nós temos internautas em Mogi São Paulo Maceió Salvador Belo Horizonte Guarulhos Poá e Maitane na Itália já falei aqui que a nossa igreja agora é uma igreja internacional Malnate perdão falei o nome errado Malnate na Itália e é uma pessoa de lá quase por exemplo vamos nos colocar em pé hoje é o primeiro domingo que nós estamos passando o nosso horário voltamos ao nosso horário normal então dá impressão assim para o nosso organismo que já são nove horas da noite mas olha não precisa não precisa ficar cansado porque ainda são oito horas tá então amanhã você não vai precisar acordar tão cedo agora o horário voltou ao normal que Deus nos abençoe que nós possamos ter uma semana de muita paz de muita benção que Deus esteja derramando sobre você cada vez mais a presença queremos agradecer mais uma vez a todos pela presença e também agradecer os nossos visitantes voltem outras vezes que Deus abençoe eu vou chamar o Edson mais uma vez apesar que você já quer orar então vamos fazer mais uma oração para ensinar depois eu vou dar a benção apostólica vamos lá Pai amado Pai querido somos gratos a Ti Senhor pela noite de hoje Senhor nós te vemos com o Senhor mais no domingo sempre podemos estar na Tua presença Te louvando Te adorando Te fabricando ó Pai somos gratos a Ti Senhor porque tem sempre dado a oportunidade ó Pai para que em função de estar na Tua presença Senhor possamos ter uma semana de menos que o Senhor lembrando que nós somos escolhidos lembrando que o Senhor tem cuidado cada um de nós Senhor lembrando que o Senhor está sempre levando Teu corpo Pai e faz as coisas bendas Senhor muito obrigado Senhor o Senhor tem sido maravilhoso tem mostrado milagre da vida a cada dia em nossas vidas ó Pai graças te damos Senhor por tudo que tem feito e por tudo que irá fazer também Senhor em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos Amém Amém e agora é a graça de Deus o Pai que a salvação e a misericórdia de Jesus Cristo Filho que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre todo todo o povo Deus e conosco permaneça para todos sempre Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL